É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje é Apocalipse, capítulo 1º. Revelação. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, revelação de Jesus. Jesus o Cristo, que Deus o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, discerniu que era a palavra de Deus, e atestou o testemunho de Jesus, o Cristo, quanto a tudo o que ele, João, viu na revelação que teve, no tirar do véu, no Apocalipse que lhe foi concedido. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas e as ponderam, pois o tempo, o tempo está sempre cada vez mais próximo. Portanto, eu, João, escrevo às sete igrejas que se encontram na Ásia, Turquia de hoje, e desejo graça, e desejo paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono de Deus, da parte, portanto, do Deus onisciente, que pescruta tudo, que divisa tudo, em quem todas as coisas são flagrantes. eu falo da parte desse Deus, desse espírito que pervade tudo e em quem tudo subsiste, desse espírito que existe como manifestação da soberania do trono, e que é espírito da parte de Jesus, o Cristo, a fiel testemunho, o primogênito incorruptível dentre os mortos, Ele, Jesus, o Cristo, que é o soberano dos reis e poderes e principados e potestades de todas as dimensões e Senhor soberano dos poderosos desta terra. a aquele que nos ama, portanto, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados todos e nos constituiu para si como um reino, nos fez sacerdotes nele para o nosso Deus e Pai, portanto, a Ele, a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, eis que Ele vem com as nuvens, como Ele próprio predissera e antes deles os profetas, eis que Ele vem com as nuvens, vem do céu e todo olho terráqueo o verá, até mesmo quantos o traspassaram, aqueles que o crucificaram e o traspassaram o discernirão e o verão, Ele virá. e todas as tribos da terra se lamentarão, batendo nos peitos ante a visão desse que, tendo sido desprezado, virá. Certamente Ele virá. Amém, amém e amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação, companheiro do reino, companheiro na perseverança, em Jesus, no Evangelho. Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da pregação do Evangelho, por causa do testemunho do Senhorio de Cristo, fui exilado nessa ilha de exilados políticos, na costa da Grécia. Achei-me, enquanto isto, em espírito, vi-me e tive revelações do dia do Senhor e ouvi, ouvi detrás de mim grande voz, como voz de uma trombeta falante, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas desta região, essas igrejas que geograficamente formam um círculo geográfico, que são uma representação simbólica de todos os grupos que se chamam igreja e que precisam ouvir essa palavra da revelação para todo aquele que se diz igreja. manda portanto para Éfeso, para Esmirna, para Teatira, para Sardes, para Filadélfia e para Laodiceia, neste anel de comunidades, envia isto que te digo. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro no meio dos candeeiros de ouro grandes eu vi um semelhante a um filho de homem, a parência humana com vestes longas, talares, sacerdotais, cingido, vestido, ao rigor sacerdotal, à altura do peito, ele tinha uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, e seus olhos eram como chama de fogo ardente e penetrante, seus pés eram como bronze pulido vivo, como que refinado numa fornalha de tão puro, a voz como se ouvisse a voz de muitas cachoeiras borbulhantes e falantes anunciando o que ele anunciava com a soberania das grandes cachoeiras. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca lhe saía uma fiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como sol no auge da sua força quando eu vi caía seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último tudo mais acontece entre mim e mim tudo começa em mim tudo se conclui em mim não temas eu sou o sentido de todas as coisas e sou aquele que vive vive o único que vive e portanto dá vida aos viventes sim eu estive morto mas eis que estou vivo venci a morte pelos séculos dos séculos e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno eu sou o senhor da morte e o inferno e dou a eles o destino que na minha soberania eu decidir e não pedirei conselhos de ninguém escreve pois as coisas que vistes e as que são e as que onde acontecer depois destas escreve as coisas que vistes e as que são que fazem parte da realidade perenemente e aquelas que iam de acontecer quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete pandeiros de ouro as sete estrelas são os anjos os mensageiros das sete igrejas são os portadores da mensagem e os sete candeiros são as sete igrejas as quais eu envio estas coisas e que simbolizam uma manifestação infinitamente maior de tudo quanto Jesus possa chamar igreja segundo o significado que ele atribui ao que seja a sua igreja e o seu corpo esta foi a leitura de mais um texto do novo testamento de carreirinha para mim e para você